MÚSICA 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 Então, o que você vê se torna o YBN? Você pode fazer uma offenda no local, e se você vai ver com isso. Agora, o que você vê se chama? O que você vê se torna o YBN? Você pode fazer um aplicativo para as empresas que você não tem a ter sido com o cliente? No.2 da gente, não tem o cliente. Você pode fazer a gente com o cliente, porque ainda tem o cliente, E fomos que não tem duas, assim, só hoje a gente chegou a pouco o problema eısı, mas outras 형as, você acontece? Aqui a gente vai em frente em dia, mas essa criança escreveu ou está aqui no lado ele, tornando a gente lá, que oabouterno dela exatamente, aquela tempestade dela. Não é assim como se conversa que a gente vai fazer uma forma de pessoa com ela Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nenho anjepe elele, nenho anso baii, oni ele osan lo nilo iran loa a ouan mo lede Nigeria. Apapadilor a ouan toje e kan konmo lede yi, lati xe iran loa fun, lati ne amon, a nitu ate a nishakon a ouan wun, si jeje ke araro a ouan tomba e tojo, nile osan mo, oni eka ili nxelek bajaburi, nile osan mo, lo nilo a ouan nishakon a ouan nishakon a jek ki otumba e da da si, monsa o lo moun tofe ala ouan lede yi, wadopper koukwa lwa ouan gaya ba fun a joto, moun risi eto gbani wole, si le kogiga ti ouledi yi, onjokban, ishat po oulo yidi, te kwe nati pasè, ili le eche a ti a joto, nidare ouan, ni mwantiri a ouan, ili ouan toje e ti ili eche a ouan kon, a wadjula a ouan ito a ouan lakon jokon, ili eto anjan fa nile osan mo, wadjula a ouan toje a rado, wadjula a ouan lede na jire atu lame la kakeko lala ege kwa toro, ti olo yidi, ati a joto je ti jambu, lati dikwe, wadjula a ouan pe se, ouan ti ouan lé osan mo, nilou, ouwa a ouan ili eche a loppa e, pinle eko lo tite o daran kon, ili eto kondwa a ti maji a ouan, binito je a ouan rebe niregbi, a ra konriyan un, ili eti wadjula a kodoko oran ni, ifa yi o jeze, ouan lé jepe, ou kondwa a ti maji a ouan, rebe niregbi, lansi ele e tora, ebe kwe, nil batu, ba dibe, yofi, ou gono sinu, ouanji di tape, ouanmen mouan, ele e ti yo si jakeyo lala fa, nil ati ji a ouan dukea, ele e towa, nil e kakpa a ouan yon, nil a ra konriyan un, lo jepe, ou lo nka obine, nil e te epita ba, nil kakale, nil eji, oto obon, obine, ele e to ti lo nji biti, nil fè, ouan bakon nan, ou ne wos, nil e to ba, nil e seki, ouanji o koloko a ouan, to yuti lubadi, a ra konri, ouangek e bi aloko le, se lo pe, iku le, obenjami, ndai, shefi yoro, ouan li di, ni oje pe, lén ti, ouje, wadda, nil moorete, pe mwanti padano, ma koloko a dukea, o loko a joko a, un, lasiko ti, ouanra watu a, furaseyo, ouan, a, un, elon e le, oto, jati, o lobo yebi e loko a joko a, na ba, la katare, a, gogoro te epe, o lobo yebi e na, ni, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. a loukouro fun de eixe alokwa e kmele nan sonde a boutu ati le eixe alokwa e kmele nan niko ti soro lori e kolo moun eni an meto a loti jala esi lasi koti a mwa frasi a di gounjali ati a mwa gan fri kolo lokwa n lasi ni e kmele ko e xe le e kolo mulo waila wikbe a je gounle minbiti a mwa lokwa si ke freke a mwa kolo se e dakon nima ti wwa ni buba a mwa leta li ti oloboto ta mwa tu mwa si jawa wibbe e ntonje a loukouro fun de eixe alokwa e kmele ko ben jamen konde e ntono su ije rambunan sonde mwa kwe oloboto ta e le eixe alokwa ni kwe a mwometa li nan a mwa kan tonje a daran e le e to mwa ti wwa la je to sikbe o ni mwa wwa ni buba kan e le e to se jeki ele eixe alokwa tari e korek wansi beg anini asi koti e kore lokwa de e biti a mwa kolo se da mwa si eixe ni mwa kolo wwa si mwa si bwere si ne eixe wwa bi a shere ti shoujo wwene me uwa lokwa wwene pe nikbe Mbeniti asmidi ya bono jibwe no kobywa rawi ti ibway queda melosi lokwa lokwa bari unui mwa si uxe y画i yenza a mwa have awase ou wwe wema hwarase ayo mwa abase wa ondan a tili sadik swabwe tibwe nko se frena si le e to se acabou ni woy kun ifagwe tibwe nko se aribwe nko se qiki le ojayapi wwa atamant 이런堤 na mo to feda dende on E aí, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente colou no mal como제가 o que é. Mudou de um todo mundo? A gente colou no béoa a gente. A gente colou no mamá da o que se abre, a gente colou no monte de salida. A gente colou no pieza, mas a gente colou o que é. A gente colou no querida. Até com a gente colou. então vai voltar a ver o que você vai ficar. A gente colou a gente. A gente colou no promisedá-lo, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho.